Fala meu lindo, minha linda Ah Jesus, irmão Goiânia é diferente, Goiânia é diferente, eu não tô entendendo mais nada Olha, é o piqui É uma junção de piqui com gueroba Lindo Essa mensagem vai trazer uma visão pra você de uma responsabilidade Que talvez você ainda não tenha percebido Mas existe muita gente que olha pra você E que por mais que você não acredite, você é uma inspiração pra essa pessoa Uau! Mas deixa eu te dizer, você tem algumas chances na vida de acertar e acertar valendo Acertar valendo, alguém pode dizer, ganha na loteria? Não, é sobre isso essa mensagem É algo muito mais importante do que dinheiro, do que o avião, do que o helicóptero Chega disso, já tá brega postar essas coisas Chega Não tem graça Não tem graça Lindo Não é sobre herança É sobre legado Eu só A impressão que eu tive É que só, não é só eu que já enjoou disso É brega, né? É carência, sabia? É gente que quer provar que é alguém Não precisa Quem tem Jesus tem tudo E os frutos o defendem Amém? Oh Que bom Tô leve Eu vou falar uma coisa pra você, lindo A gente vai entrar numa jornada que vai te colocar uma responsabilidade muito grande Eu só vou te pedir um favor antes de a gente entrar nessa palavra Isso Ó, curte o vídeo, comenta, compartilha, manda pros inimigos, pros amigos, pros grupos de Whatsapp Que ninguém manda nada, que é só da polêmica e fofoca Manda lá Ativa o sininho Se você ainda não é inscrito Se inscreve Ô gente, vocês gostam mais da parte do sininho, né? Alguém, ninguém trouxe o sininho hoje? Tem um sininho aqui Irmões Vamos Pro vídeo Atos dos Apóstolos Capítulo de número 9 Versículo de número 36 Diz o seguinte Diz o seguinte Diz o seguinte Diz o seguinte Não, irmão E Pedro diz Aqui, senhor Faz alguma coisa Aí olhou pra ela e disse Tabita Levanta-te Aí ela levantou Olha Uma coisa certa Essa mulher é impressionante Você tem aqui Falando dela Em lugar nenhum E nós temos quase nada de informação Sobre a Dorcas A gente só sabe O que ela fez Depois que ela morreu Eu vou ser mais claro A Bíblia fala Que Dorcas Era uma mulher De boas obras Era uma mulher Generosa Era uma mulher Que ajudava os pobres Que ajudava as viúvas E essa mulher Ficou doente O que me diz que Não é sobre Ser bom Não é sobre Fazer tudo aquilo Que é o certo Que vai Ser o antídoto Pra qualquer enfermidade Somos seres humanos E isso é natural Do ser humano Só que o que a Bíblia vai dizer É que a morte dela Não vai passar desapercebida Por conta de fatores específicos Que o texto fala Ela era de boas obras O choro era mais alto De quem estava no velório As conversas eram mais doloridas A saudade era mais acentuada Porque seja sincero Tem gente que se for embora Hoje da terra Ninguém vai sentir saudade E às vezes Essa pessoa É até você mesmo Mas ela Deixa muita saudade A Bíblia fala Exatamente O que ela fazia Mas é muito breve É muito curto Sabe E aí de repente Ela morre E aí quando O Pedro chega As mulheres estão Com as túnicas Nas mãos Elas estão dizendo Isso aqui Foi ela que deixou Pra gente Foi ela que fez Eu só estou Aonde eu estou Por conta dessa pessoa Ai meu Deus Lindo Quando você Entende Que Deus não te chamou Pra ficar escondido Mas como luz Que você é Foi pra te colocar Em cima do monte Para que ilumine Um sal Para que salgue Você compreende Que a responsabilidade Que você carrega É de sim Construir um legado Tão poderoso Que o dia Que o dia que você for Dirão a seu respeito Enquanto viveu Mudou a história Da minha família Foi bênção Para a minha casa Ei irmão Eu não sei você Mas eu estou Preocupado Com esse negócio O que eu percebo É muita gente Preocupada Com a herança Que vai deixar Para os filhos E o legado Está completamente Destruído Tem muita gente Enlouquecido Pelo dinheiro Lançando toda sorte Sacrificando a família Por conta de uma meta Eu quero que os meus filhos Tenham uma herança gorda Lindo Deixa eu te dar uma palavra Se você se preocupar Com a herança E se esquecer do legado O seu patrimônio Ou a sua herança Será desperdiçada Pela falta do legado Eu vou melhorar Lindo Nós temos alguns hábitos Como seres humanos Nós Não valorizamos em vidas As pessoas Nós só falamos As coisas belas Quando elas vão embora E De uma certa forma Até quem era ruim Depois que morre Vira herói Eu sei que você sabe disso Pessoas que cometeram crimes Que abusaram de crianças E que era um horror Enquanto estava vivo Mas no dia que morreu Uau It's like a angel Não irmão O legado Ele é algo Consistente Um legado real É aquele que não há Discordância Todos dizem a mesma coisa E completam no mesmo ponto Só que como somos Acostumados a atrasar em vida Nós Não inspiramos as pessoas A também serem inspiradoras Ainda mais Posso falar uma coisa Para você Quando alguém me conta Um testemunho O testemunho Está dizendo para mim Continua Você está no caminho certo Entende? Quando alguém diz Olha o Senhor fez isso Eu dentro de mim digo Eu preciso orar mais Eu preciso buscar mais O Senhor Ele está fazendo Ou seja Quando alguém Diz para você O que você significa Você se importa Com a significância E transforma isso De maneira intencional Mas a gente tem problema Com isso Me lembro Que gravei uma mensagem Há muito tempo atrás Chamada Flores em Vida Irmão Essa mensagem Foi postada Logo no período Que aquela moça Que era amada Pelo Brasil Amarília Mendonça Na época Eu tinha acabado De conhecer ela Tínhamos conversado Um pouco E iríamos nos encontrar Ela estava No auge Do sucesso Todo mundo Admirava ela E ela foi embora De uma maneira Muito radical E brusca Não foi E aí Gerou-se uma comoção Gerou-se uma comoção Muito grande E as pessoas Diziam o que ela era As pessoas elogiavam E estranho Porque gente Que não seguia ela Começou a seguir É logo isso Mas Na morte Dela Ela ganhou Novos seguidores Porque parece Que a gente deixa Para o último segundo O que me parece É que a gente Não consegue dizer Olhando nos olhos A gente só consegue dizer Quando tem um caixão Me parece Que essa é a nossa Maior dificuldade E por isso Que isso não se Retroalimenta Dentro de nós Porque nós não somos Motivados A construir legado Porque ninguém Valoriza o que a gente Faz em vida Eu vou ser mais claro Com você lindo Quando você olha Para a figura De Jesus Quando você olha Para a presença Para o amor Dele Você vê que O Deus nosso Ele é um Deus Galardoador O que isso significa? Ele recompensa Ele recompensa O justo Ele recompensa O fiel A Bíblia diz Que aquele Que prevalecer Prevalecer Até o fim Esse será salvo Ele recompensa O galardão É na medida Então irmão Entenda Jesus está dizendo Que o que ele faz É valorizar E nós não Nós não temos Essa cultura Nós não damos gorjeta Nós não elogiamos Serviços Nós não falamos Para as pessoas Quão importantes Elas são Para nós Até o dia Que elas vão embora A cena mais triste Que existe no mundo É um velório De filhos Carregados de remorso Filhos que Nunca disseram Que amavam os pais E no dia Que não tem mais como Está cheio de vontade Gente que não pediu perdão Mas no dia Da dor e da angústia Desejou Mas não deu mais tempo E essa é a loucura Da Bíblia Porque ela conta Uma versão De uma história Que é o alvo nosso Mas a gente não é motivado A viver isso Pelo contrário O tempo de hoje É sobre herança É sobre dinheiro É sobre status É sobre aquilo Que você coloca na parede É sobre aquilo Que você coloca No teu perfil No Instagram É sobre a tua bill Entende? Então a gente Está focado Em coisas passageiras E esquecendo Naquilo que é Perene Daquilo que de verdade Muda a vida Do ser humano Daquilo que de verdade Impacta o reino De Deus De uma maneira Tão sobrenatural Que você começa A ver o mundo De outra perspectiva Lindo Eu não sei você Mas eu quero ser A Dorcas Da minha geração Eu quero ser Essa pessoa Que inspira Que vai deixar Saudade Irmão E eu quero muito Muito mesmo Que tenha um Pedro No dia do meu velório Levanta Dave E a Paulinha pensou Que ia casar Não vai mais Daddy voltou Papai voltou É lindo Vou te falar uma coisa Que é de verdade Quando eu olho Para essa mulher Quando eu olho Para aquilo Que se diz dela Eu começo a pensar De maneiras Intencionais Que nós podemos Produzir um legado Verdadeiro Coisas simples Mas que fazem A diferença Quer ver uma coisa? Quando você Quando você Entende Que o que Deus Quer com você É que você Reflita Ele Na terra As suas atitudes Começam a mudar Sua misericórdia É diferente A sua compaixão Se manifesta De outro modo Você faz E não precisa Ninguém ver Porque você sabe Que aquele que é Poderoso Para galadoar Está vendo Todas as coisas Então você faz E aí existe Uma parada Muito interessante É que As pessoas Que estão longe Não enxergam Mas as que estão Perto Conseguem ver Quando você Ajuda alguém Na frente Dos seus filhos Você está Destruindo Algo No coração Deles Que pode Aprisionar Eles no futuro O Deus Do dinheiro Eles não serão Escravos Do dinheiro Por quê? Porque eles conseguem Ver o pai De maneira Liberal Dizendo Está aqui Eu vou ajudar Vou mudar A vida De alguém Sabe Quando eu Digo para minha esposa Na frente Dos meus filhos Que eu amo ela Que ela é a mulher Da minha vida E que ela é a pessoa Mais importante Para mim Eu estou fazendo Com que os meus filhos Carreguem uma memória Que um dia A esposa deles Vai estar junto Com eles E eles vão dizer Você é a mulher Da minha vida Eu amo você E nem vão saber O porquê estão dizendo Da maneira que estão dizendo Mas é porque O legado impregna O legado Gruda no corpo Gruda na carne Gruda nos ossos Quando os nossos olhos Vêm o favor do Senhor Sendo multiplicado Através da vida De dorcas Que andam pela terra A gente muda A gente percebe As coisas Eu vou falar uma coisa Eu busco Principalmente Com os meus filhos Ser intencional Então quando a gente Entra em alguns assuntos Eu preciso quebrar Eles agora Porque eles estão Sendo formados Esses dias Dentro do meu carro Estava o meu pai Minha mãe Meus filhos E aí O João perguntou Pai O que é ser rico? E disse A gente é Aí eu disse Para ele Filho Você quer saber O que é riqueza De verdade? E ele disse Sim pai De verdade E aí eu disse Para ele Filho Rico É quem tem Jesus no coração Ele não deu Aleluia não Irmão Ele falou Não pai Rico É quem tem Dinheiro Irmão Meu filho Falei Quem foi Que te falou isso? Ele falou No colégio Me falaram Papo de playboy Entendeu? Eu nunca estudou Num colégio público Lindo Menino já nasceu Usando Nike Eu não Eu fui na pedreira Foi na luta No público Eu não estou falando Que público é ruim Estou falando Que o meu era Que fique claro Irmão Papo de tonto Falei para ele Fica no carro Filho Sai todo mundo Irmão Eu sou dramático Eu meto um terrorismo Na hora Fala Sai todo mundo Que o pai quer conversar Com você Saiu todo mundo Todo mundo no restaurante Tudo pela janela assim Aí eu falei para ele Filho O pai vai te explicar Uma vez E você vai ter que Acreditar no pai Ele Fala pai Eu falei Rico filho O mais importante Que torna alguém rico Ou De figura elevada Em uma sociedade Não é sobre O que você tem Na conta filho É sobre o que tem No teu coração Filho Tem gente Que o papai conhece Que tem todo o dinheiro Do mundo E não consegue dormir Uma noite inteira Comecei a explicar Para ele Filho Se dinheiro fosse O fator riqueza Principal Todo rico Seria feliz E não é que riqueza De dinheiro Faz mal Não irmão Pelo amor de Deus Eu quero mais que você Fique rico E que você Percebe? Mas não é sobre isso Entende? Aí eu disse para ele Filho Quem que é a pessoa Mais importante Da vida do pai? Aí ele falou assim Jesus Eu falei Acertou Isso E segundo Ele já sabe A mamãe E terceiro A gente A serena um pouquinho Mais em cima Brincadeira Não irmão É só para não perder a piada Desculpe É que o João Me chamou atenção Essa semana sobre isso Irmão Aí eu disse para ele Aonde está o carro Do pai nessa lista? Aonde está a casa Do pai nessa lista? Aonde está esse carro? Aonde está o teu tênis? Aonde está a tua camiseta? Não está na lista, filho Porque o que faz o pai feliz É vocês E a presença de Jesus Na nossa casa Irmão Meu filho saiu do carro Eu falei Agora é a prova do Enem Quando nós chegamos No restaurante Eu falei Pai Pergunta para ele de novo O que é ser rico? Eu aqui Fulminando ele com o olho Aí ele olhou para o meu pai E falou assim O pai me disse Que rico mesmo É quem tem Jesus No coração Isso é legado A diferença de legado Para herança É uma muito simples Eu vou ser bem claro com você A diferença Entre legado e herança É que legado Você deixa em A herança Você deixa para Vou melhorar A herança Vai embora O legado Impregna Você entende? A herança Acaba O legado É geracional De geração Em geração Então eu quero Declarar algo de Jesus Sobre a sua vida Meu lindo Em nome de Jesus O seu legado Vai ser extraordinário O que Jesus vai fazer Através de você Vai mudar a vida De pessoas Vai inspirar Outras pessoas E pessoas irão Conhecer Jesus Por conta do teu testemunho Pessoas terão A família transformada Por conta da tua história Em nome de Jesus Meu lindo Porque senão Não tem sentido a vida Nós temos que Levar a sério Agora No dia que essa moça Morreu Que eu vi que o vídeo Viralizou Que eu olhei Todas essas coisas Eu fiquei pensando Numa parada E eu? Quem fez parte Da minha vida Que eu esqueci? Quem foram As dorkas Que enviaram Túnicas para minha casa? Quem foram Os Elias Que trouxeram Provisão Para minha casa? Quem foram Essas pessoas? Quem foram? Porque um dia Eu vou lembrar Com facilidade O dia que a notícia Chegar Não está mais No nosso meio E aí eu vou dizer Puxa vida Fulano de tal Era isso Era aquilo Aquilo outro E aí irmão Deus começou A me trazer A memória Pessoas por pessoa Pessoa por pessoa E eu quero falar Para você Nesse vídeo Muito obrigado Muito obrigado Eu não vou só mencionar Nome Porque eu não quero Ter confusão Na minha vida Mas eu sei Que você Quando ver Essa mensagem Vai saber Obrigado Meu lindo Que nos dias Que eu precisava Era você Que ia no monte Orar comigo De madrugada Muito obrigado Meu amigo Que quando eu queria Desviar Foi você Que disse Que Jesus Me amava E que eu não Deveria abandonar O caminho dele Eu quero te agradecer Meu amigo Que no dia mais Dolorido da minha vida Que ninguém sabia Exatamente O que estava acontecendo Comigo foi você Que me colocou no carro E levou na casa De alguém Para orar por mim Lembra disso Foi você Muito obrigado Obrigado Porque tinha domingos Na minha casa Que eu não tinha comida Obrigado amigo Você que me convidava Para ir na tua casa Que me servia um manguete Que eu não tinha como pagar Mas você fez por mim Quando ninguém fez Então eu quero te agradecer Muito obrigado Irmão Agradeça os teus amigos Agradeça quem fez parte Da tua vida Agradeça quem você ama E diga o porquê você ama Diga Aproveita Faz agora Faz agora Diz Eu amo você Por causa disso Daquilo Daquilo Outro Diz Eu amo você Porque você mudou a minha vida Porque você colocou juízo Na minha cabeça Porque você fez isso Pega o telefone E experimente ligar para alguém Liga para alguém Bom A Bíblia diz que Dorcas Era de boas obras Sua memória é falada Ela aparece em Atos Os apóstolos É o primeiro milagre De ressurreição A partir de um apóstolo Que a Bíblia relata Então ela tem um valor histórico Mas ela tem um peso De Referência Do que nós Precisamos nos tornar No nosso tempo Precisamos ser pessoas Que deixarão saudade É estranho falar isso Parece até meio estranho Não parece? Mas é verdade Eu não quero que os meus filhos Continuem me amando O dia que eu for embora Eu quero que a minha esposa Se eu for primeiro que ela Eu quero que ela demore Para casar Porque eu quero que ela Ache difícil demais Encontrar um marido Como eu Eu quero que um dia Quando eu estiver bem belinho Talvez indo embora da terra Haja conversas Em casas Pelo nosso país E fora dele Dizendo Eu só conheci Jesus Por conta desse garoto Jesus Eu quero fazer algo Que glorifique o teu nome Nessa terra Que impregne nos meus filhos Na minha geração Do teu favor E da tua misericórdia Em nome de Jesus Eu quero ser essa pessoa Agora a pergunta É você quer? Porque isso te carregará um peso Te fará carregar um peso De medir palavras De medir atitudes De fazer aonde ninguém faz De estender as mãos Para quem ninguém estende De valorizar aqueles Que não são valorizados De falar palavras novas De desenvolver novos hábitos Agradecer Elogiar Valorizar O lindo A gente precisa desenvolver O hábito do elogio Ai, porque o elogio Vai deixar o outro bobo Não, lindo Pelo contrário O elogio vai motivar Ele a ser ainda melhor Sabe o cafezinho Que você toma? Fala pra moça Que prepara Diz Que delícia O teu café Quando você estiver Num restaurante E o garçom chegar Pergunte o nome dele Para depois elogiar Para o gerente Sabe Tenha propósito De maneira intencional Olhe no olho Dos teus filhos E diga O quanto você os ama Comece a verbalizar O que você sente Comece a colocar Para fora Porque isso Gera uma cadeia De inspiração Eu vi fazendo Vou fazer também Sabe Eu vi Eu vou fazer igual Lindo Eu tenho algumas coisas Eu preciso terminar Mas uma delas É todo hotel Que a gente vai Tem um bilhete Para mim do hotel Que alguma camareira Porque sabe Que a gente está lá Escreve Todo bilhete Eu escrevo nele Depois e deixo no quarto Escrevo Que Jesus te abençoe Obrigado pelo carinho Que você recebeu A gente Em nome de Jesus Assino meu nome Coloco a data E deixo Por que? Porque isso é mais importante Do valor da diária Que eu vou pagar Para o hotel Isso vai ficar No coração de alguém Que talvez Tinha vergonha Do evangelho Que as vezes Pensava que todo Evangelho Era meio tonto Está cheio de gente Cheio de preconceito Uma atitude Muda o futuro De alguém Eu não sei O que vai acontecer Mas já pensou Alguém um dia No dia errado Ou melhor No dia certo Encontrar esse bilhete Se sentir amada Por alguém Que representa O que ele mais precisa Jesus Só tem uma coisa Essa mensagem Ela tem um começo Que a gente não observa É que só deixa legado Por conta de uma coisa Tem uma palavra de Dorcas Dorcas era boa de obras Ela cuidava das viúvas Dos pobres Mas tem uma palavra Que é o maior valor dela Ela era uma discípula Dois irmãos Dera glória a Deus Vou falar para vocês aqui Irmão Ela era boa de obras Ela fazia túnica Ela cuidava das viúvas Mas ela era uma discípula O que isso significa? Ela seguia alguém Que veio antes dela Aleluia Ela seguia alguém Que quando chegou Mudou o mundo E antes e depois Antes dele Depois dele Ela era a seguidora dele De Jesus Meu lindo Não existe legado Genuíno e duradouro Longe de Jesus Então se você quer deixar um legado Deixe o legado dele Entrar dentro de você A cruz de Jesus É por sua causa A morte na cruz É pelos teus pecados Arrependa-se Não tente construir Não tente construir nada Não tente construir nada Se a base não for Sólida Como a rocha Que é Jesus Meu Deus Como que a gente chegou aqui? Eu vou chegar no apelo Porque é hoje Nunca tomou a decisão De entregar o seu coração A Jesus Hoje é o teu dia Vem pra Jesus Eu tô falando com você Meu lindo Que tá na tua casa Vem pra Jesus Ouviu irmão? Vem pra Jesus Você não vai escapar não Mas eu tenho que mudar muito? Não, não tem que mudar nada O evangelho Vem do jeitinho que você tá Cansado, oprimido, sobrecarregado Que o Senhor vai te aliviar Amém Mas tem as letrinhas pequenininhas Do contrato As grandes vícios Vem do jeitinho que você tá As pequenininhas Dizem um pouquinho diferente Mas pra eu morar dentro de você Você vai ter que deixar Eu mudar tudo o que você é Porque o evangelho É o poder de Deus Pra mudar a vida do homem Então meu lindo Quando Jesus entrar O legado dele vai permear você Vai mudar a sua forma de viver Vai mudar a sua forma de falar Vai mudar os seus lugares Vai mudar você A sua geografia talvez Algo novo vai acontecer Porque quando ele entra Algo novo acontece E eu não vou nem ameaçar Não vou falar nem da concorrência Porque não é sobre medo O verdadeiro amor lança fora o medo A segunda coisa é pra você Que já foi do time Já foi vibrante Já viveu com Jesus Já inspirou pessoas Mas hoje você desmotiva Hoje você foi embora E as pessoas que esperavam Algo de você Não enxergam mais Jesus em você Mas em nome de Jesus Vão voltar a enxergar a Jesus Em você E vão dizer pra você Eu vejo Jesus em você Pronto Duas perguntas Uma resposta Se a sua resposta for sim Você vai levantar a mão no três Pronto Não sei Um Um Dois Três Não Não Muita gente Alguém entendeu errado Alguém entendeu Black Friday Alguém entendeu promoção Não Eu estou convidando você pra morrer O evangelho é porque não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim As coisas velhas se passaram E eis que tudo se fez novo Eu estou querendo que você tenha consciência Que não adianta decidir hoje E esquecer amanhã O seu legado não vai ser duradouro Mas se amanhã De manhã Depois dessa decisão Você acordar E o caráter Bater na porta do teu coração E te dizer Lembra do que você decidiu E você não esquecer A sua vida nunca mais vai ser a mesma Os seus filhos vão a lugares que você nunca foi Vão viver realidades que você nunca viveu Vão desfrutar de realidades que você nunca desfrutou E até você meu lindo Vai dar um upgrade sinistro Antes vai piorar Pra depois melhorar Como assim? Aham Eu vou ter que falar Quando você aceita Jesus A vida dá uma piorada Aí você fica Meu Deus Então acho que eu vou deixar quieto Não irmão Não é que piora É que os nossos olhos se abrem E a gente consegue ver Quão fundo a gente estava E é por isso que incomoda Porque agora os teus olhos Não estão mais cegos pelo pecado Você consegue olhar a sujeira E consegue saber o que precisa fazer Lindo Se você tem certeza Você vai ficar de pé Um Dois Três Ai, pode ficar de pé Eu vou me levantar Eu vou me levantar também Isso não parece nem uma gravação Parece um encontro de desviado Mas muda tudo agora Porque agora é um encontro de salvos É um encontro de pessoas que vão mudar o tempo Que vão influenciar a sua geração Que vão ser inspiração Para aqueles que precisam Sustento para o caído Ajuda para o necessitado Através de você Você tem certeza? A gente vai orar Irmões que ficaram sentados Levanta para não ficar chato Se tiver alguém que você ama Perto de você Lembre Faça agora Diga Muito obrigado Por você ter vindo A sua vida é a mais importante Nesse lugar Deus preparou as coisas Para que você pudesse Tomar a melhor decisão Da sua vida Amém Aonde você estiver Na sua casa Faça essa oração comigo Deus Em nome de Jesus Eu reconheço Que sou falho E pecador Perdoa os meus pecados Apaga o meu passado E escreve meu nome No livro da vida Eu nunca mais Serei o mesmo A partir de hoje Eu sou Propriedade Única E exclusiva Sua Em nome de Jesus Amém Se você tomou a decisão Aonde você estiver Do país Do mundo Meu lindo Essa decisão Ela é perene E duradoura Se você deixar Isso acontecer A obra Precisa ser completa E se você precisar De ajuda Para continuar caminhando Eu quero ser Essa ponte Que te aproxima Ainda mais Do Senhor Através do nosso Aplicativo O dia seguinte Você vai fazer O download E lá você vai ser Discipulado Afinal de contas A vida com Jesus Não se resume A um evento A um vídeo A vida com Jesus É uma jornada Duradoura Até que ele venha E se eu puder Te ajudar É só você vir abaixo Que é gratuito Você pode fazer O download Na Apple Store Ou na Google Play E é isso A partir de hoje Você não é mais Alguém comum Você é um agente De Deus Nessa terra Que vai inspirar Milhares de pessoas Que conhecerão A Jesus Por conta De você Amém 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 Amém